Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como fechar, desligar o Messenger do Facebook no celular Android. Quem usa este aplicativo sabe que ele não tem um botão encerrar, fechar, desligar, nem nada. Eu vou ensinar um método que funciona para fechar o Messenger. É muito fácil fazer isso. Você vai procurar por configurar ou configurações no celular. O meu está aqui em ferramentas. Eu vou aqui, deixa eu subir aqui. Vou em configurar. O seu pode ser configurações, como eu disse. Aqui você vai procurar por aplicativos ou apps. Depende do celular. O meu está apps. Você clica aí. Aqui você vai procurar o símbolo do Messenger do Facebook. Vamos lá. Do aplicativo em questão, né? Até achar. Vamos lá. Aqui, achamos. Você clica nele. E aqui você vem em limpar dados. Dá ok. E pronto. Agora, quando você for abrir o aplicativo, ele vai estar fechado. Você vai ter que digitar lá o seu e-mail e senha ou telefone. Depende de como você fez aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixam um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais.